Fala viajantes, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Ônibus e Viagens Antes de tudo quero agradecer a Deus por mais uma viagem e convidá-los a fazer mais um trecho aqui comigo Hoje estou mais uma vez na rodoviária do Rio de Janeiro e vamos juntos para São Paulo com a empresa Expresso do Sul Mais uma empresa aqui nesse trecho, Rio-São Paulo, que é o trecho mais concorrido do Brasil Então, fica aí comigo e puxa a vinheta Então, viajantes, o guichê da Expresso do Sul fica já aqui no finalzinho Para quem vem do lado oposto da rodoviária Ela só opera com dois destinos, São Paulo e Ebu das Artes O horário do próximo ônibus é às 12h15 e fica ao lado do guichê da Águia Branca aqui da Caissara Ela faz parte do grupo JCA, que tem a 1001, a Cometa e a Catarinense e a Rápido Ribeirão Inclusive, um dos bizus que eu passei até na minha live foi para vocês baixarem o aplicativo Giro Que é um aplicativo do grupo JCA, onde você vai fazer algumas tarefas, bater algumas metas Que vai gerar pontos que você pode trocar por passagem, por desconto na passagem e por kits exclusivos Então, vale a pena conferir o aplicativo Giro Eu vou deixar o link do meu aplicativo aqui na descrição desse vídeo E aí, caso você queira baixar, só clicar lá e baixar o aplicativo e fazer o seu cadastro, valeu? Mas vale muito a pena Eu ia imprimir a passagem lá no guichê da Expresso do Sul Só que eu vim mostrar para vocês aqui uma novidade parecida com a do grupo da Guanabara, né? Que tem aquelas telazinhas de você poder imprimir a passagem no autoatendimento Que no caso aqui são essas Elas ficam aqui, ó Em frente ao guichê da Itapemirim Subindo ali a escada, em frente ao guichê da Itapemirim Ficam essas telinhas aqui Todas essas são o grupo JCA Eu vou tentar imprimir a passagem por aqui E se eu conseguir aí, eu vou mostrar para vocês, valeu? Até daqui a pouco Então, viajante Vindo aqui na tela, você tem a opção de comprar e de imprimir Indo imprimir, você digita o localizador Vou digitar aqui o meu A, B, L B, E, F, B Próxima Aqui, apareceu Rio de Janeiro, São Paulo 28 do 6 O ônibus sai meio dia e 20 Outro na 3 Desejo imprimir, você vem aqui e... Próxima E só esperar a passagem primeiro E aqui está a passagem impressa A passagem saiu de R$ 95,38 por R$ 56,47 Como falei para vocês, esse aplicativo Giro que eu baixei Eu fiz as tarefas, ganhei um desconto de 50% na passagem Quase 50% E aí eu comprei essa passagem com esse desconto, entendeu? E aí eu vou fazer essa viagem agora com a Expresso do Sul Que é uma empresa que eu acho que já tem vídeo no canal Mas foi no trecho Rio BH No serviço Leito Cama Que eu ia viajar de cometa e acabei viajando de Expresso do Sul Mas nós vamos hoje de semi-leito Eu vou mostrar para vocês o semi-leito da Expresso do Sul Nesse trecho Rio São Paulo Que é um trecho que basicamente é o único que ela opera, né? Que o outro é em Buda das Artes Então vamos conferir essa empresa E o bom é que a viagem vai ser de manhã Porque na outra viagem, a viagem foi à noite Não deu para afirmar assim direito o ônibus, né? E outra também que na época a imagem, o vídeo não ficou tão bom assim A áudio Então eu acredito que esse vídeo de hoje vai se superar Vai ser bem melhor do que o outro, né? Aquilo, a gente vai sempre crescendo Sempre tentando melhorar os vídeos E eu soube de uma notícia Não sei se é verdade Você pode comentar aqui embaixo Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo Mas me falaram que a Andorinha e a Garcia vão operar nesse trecho também Então, caso ela opere nesse trecho Vai ser mais concorrência para o trecho aí E vou estar fazendo viagem neles também Então é isso Vou ir para a plataforma A plataforma é 61 a 64 Então daqui a pouquinho eu vou estar descendo lá e mostrando para vocês a chegada do ônibus Valeu? Até daqui a pouco E é isso, viajante Estou descendo aqui a escada rolante Eu acho que a plataforma é 61 a 64 No caso na passagem está até 63 Mas no celular estava até 64 Então tem essa confusão aí Ela fica aqui embaixo Que é do grupo JCA, né? E vou me direcionar lá para a plataforma E vou mostrar para vocês, valeu? Até daqui a pouco É, pessoal É... Mostra aqui também para vocês Uma curiosidade A Expresso do Sul Ela tem até uma sala VIP aqui na rodoviária Que até esqueci de citar Antes de eu passar o portão ali Vou mostrar aqui para vocês Devido à pandemia a sala está fechada Mas esta aqui é a sala VIP da Expresso do Sul Ali é o São Paulo Expresso do Sul, sala VIP Então ela está fechada Mas seria aqui A gente sabe, né? O ambiente onde tem internet Ela tem Wi-Fi Tem tomada para você carregar o celular Então, para você que vai fazer essa viagem aí Para São Paulo Pelo Expresso do Sul É... Daqui a algum tempo Pode ser que a sala volte a abrir Então é uma boa opção essa empresa aí também Por conta desse... Desse diferencial aí, né? Que você espera a sua viagem aqui na sala VIP, né? Que é um ambiente até mais tranquilo Do que na própria rodoviária Lá em cima ou aqui embaixo Valeu? Até daqui a pouco Fala pessoal Já estou aqui na frente da plataforma Esperando o ônibus chegar Enquanto isso Chegou aqui um... Dede buscar da brisa De junho de fora Para Rio de Janeiro Está aqui no desembarco Muito bonito o carro Igual o carro que eu fiz na Guanabara aí Recife e Fortaleza Quer dizer, Fortaleza e Recife Bem bonito o carro da brisa aí Aqui também a parte do desembarco Então aqui tem tanto o embarco Como o desembarco também Geralmente quando eu chego das viagens aqui no Rio de Janeiro Eu desço aqui Desse lado, né? Temos ali um G7 também Da Cometa Vários G7 ali da 1001 Dona da rodoviária Além do outro lado Temos um com o Mil Vocês estavam para vocês verem Da... Rio Doce E o nosso ônibus ainda não chegou Agora aqui a chegada dele Para mostrar para vocês de primeira mão Valeu? Enquanto isso Vou mostrar a movimentação por aqui Dos ônibus que forem chegando Até o nosso ônibus chegar Então é isso Até daqui a pouco Então é isso, pessoal O ônibus da brisa está saindo aqui Vou pegar a saída dele Para mostrar para vocês Chegou agora a pouco ali Em cabine Câmara da Garcia Vindo de Maringá E aqui o DD Buscada A brisa Vindo de fora Rio de Janeiro Algo que eu achei interessante também É... Que eu percebi agora É ali... Logo ali na frente Eu vou mostrar ali para vocês Como estou apontando ali, ó É a sala VIP da... Expresso do Sul Ou seja, quando você embarca Lá dentro da sala VIP No caso, quando ela estava aberta Provavelmente você poderia já Vim aqui para o embarque Direto da sala VIP Sem precisar passar lá por fora Ou seja, é um... Um algo a mais ali Que tem também, né Além de você estar viajando Na Expresso do Sul Você iria para a sala VIP E de lá da sala VIP mesmo Você já embarcava aqui no seu ônibus Bem interessante Essa sala VIP da Expresso do Sul É parecido com alguns aeroportos Que eu já vi Que tem sala VIP Onde você vai Para a sala VIP E de lá você já vai Para o seu portão de embarque Até daqui a pouco Comigo da Expresso União Rio de Janeiro Para a Cachoeira do Itapemirim Cabine Cama da Garcia saindo Veio do trecho Maringá em Rio de Janeiro Chegando aqui agora Para o Útil G7 De Valença para Rio de Janeiro Está chegando ali também o Útil De Brasília Para o Rio de Janeiro Mix Leito Fluid Então está dando para a V Direita ali E passando agora aqui o G7 da Mio Ion Para Rio de Janeiro Para Rio de Janeiro Passando aqui um Real Expresso King Rio de Janeiro Para Nápoles Um dos que puse o trecho aí Para Goiânia Se não conferiu Dá uma olhada aí no canal Muito bom de ai Bem-vindo ali também o Cometa DD Não sei se para o desembarque Isso vai passar por aqui Vamos esperar para Rio Enquanto isso Temos o G7 aqui da UD Cometa para São Paulo Saída 12h20 Rio de Janeiro para São Paulo Talvez seja esse meu ônibus Pessoal Será que é isso? Saída 12h20 Viu TV da Cometa E aí pessoal Estou achando que isso aí é meu ônibus Porque o horário é 12h20 Rio de Janeiro para São Paulo Só que a empresa é Expresso do Sul Só que eu lembro bem Que no trecho Rio BH Rio Que eu fiz Pela Cometa Viu o ônibus da Expresso do Sul E agora Está vendo No contrário Do trecho para São Paulo Que eu comprei Expresso do Sul Está vindo Cometa Será que vamos de Cometa? Vou perguntar ali Vou confirmar Mas eu Pelo horário do ônibus E pelo trecho Estou achando que é isso aí Vamos dar uma olhadinha E eu já falo para vocês Valeu? Mas esse aqui é o carro Está bom Obrigado Fala pessoal Acabei de entrar Nós realmente vamos de Cometa Infelizmente Por que? Estou falando porque a gente já viajou Eu queria pegar o Expresso do Sul Mas é aquilo Sempre tem troca O grupo JCA É igual ao grupo Guanabara A gente compra Sampaio Vem útil Aqui compra Cometa Expresso do Sul Mas Acabei de entrar no ônibus Vem aqui logo para a parte Leito cama Vamos ver Abastecido com água Alquigel Está um pouco escuro Detalhe do teto aqui para vocês O leito cama aqui Está apagando um monte de travesseiro aqui De prática Cortinha individual Reclinação da poltrona É aquela 180 Não vou me até muito A reclinar a poltrona aqui Total Porque Vai vir o pessoal para cá Mas é aquela Reclinação 180 Aqui Eu encurcho aqui Para as pernas aqui Do carro Aqui possui 2 4 6 8 lugares Aqui na parte Leito cama Agora vamos lá no semi leito Fala viajante Agora estamos no semi leito aqui De TV Da Cometa 15 metros Tem um wi-fi aqui Cadastro Eu vou esperar o carro ligar Para poder Já ver Já estou vendo aqui Tomada 110 No veículo Essa aqui é a poltrona Mudou um pouquinho o padrão Da cor Não lembro Não lembro da cor Desse formato aqui Mas a estampa mudou um pouco Vou na poltrona 3 Aqui na frente Para mostrar a viagem Para vocês Vou reclinar a poltrona aqui Para vocês verem a reclinação Tira aqui Tira aqui Vamos ver essa reclinação Aqui Semileito Reclinação aqui Para o semi leito Está bom Não é mais Está mais para o executivo Esse aqui Com apoio para as pernas Isso aqui Reclinação do veículo Semi leito Poltrona semi leito Porto de porta copos aqui Porta USB Mas eu não estou vendo Não sei se fica aqui Na parte de baixo Vou dar uma procurada Para mostrar para vocês Mas eu acredito que é Aqui É o lado Porta USB Porta copos Reclinação E Tomada 110 Nesse veículo aqui Vamos ver se está com água Que é a liceira Vou até lá no final do corredor Para ver se está com água E mostrar o banheiro para vocês também Aqui é o banheiro Que o padrão marcou o polo Dá para ver que o carro já é um pouco mais Um pouco velho Vou dar uma olhada para ver se está com água Está abastecido O carro possui 46 lugares aqui na parte superior Então é 46 aqui na parte superior E 8 lá no leito cama Esse aqui é o carro GTV 15 metros Da Cometa Que deveria ser Expresso do Sul Mas Não foi dessa vez Mas tem vídeo aí no meu canal No Expresso do Sul Acabou de chegar um ônibus aqui Da O ônibus de 1215 Qual o problema? Tinha dois ônibus para vir No caso para São Paulo Um 1215 e um 1220 O da gente chegou primeiro Que seria Expresso do Sul Mas veio o Cometa E está para chegar um outro aí Eu não sei se o que vem vai ser Expresso do Sul Ou se vai ser Cometa de novo Que eu acredito que os ônibus da Expresso do Sul Eles estão sendo remodelados aí Que faz muito tempo que eu não vejo um aqui na rodoviária E o Grupo JCA está Com a Cometa Catarinense Meio em Rápido Ribeirão Então eu não sei se A Expresso do Sul está Mudando os seus ônibus Mas eu achei interessante Esse daqui da ponta Mudou um pouquinho Porque os carros da Winmob Que é do Grupo JCA A poltrona é diferente Desse estampo aqui Então é isso pessoal Até daqui a pouco Fala pessoal O que que acontece Chegou outro carro Que seria do horário de 1215 E esse carro é da Expresso do Sul Como falei com vocês Nunca mais eu tinha visto o carro da Expresso do Sul É esse que está aqui logo atrás de mim Só que infelizmente nós não vamos nele Nós vamos no carro da Cometa Que é do horário de 1220 Que é o horário que eu vou viajar Da minha passagem Mas esse aqui é o carro da Expresso do Sul Na mesma configuração Sem leito e coma Só que o horário dele é 1215 E logo aqui do lado está O da Cometa que nós vamos Então é isso pessoal É basicamente Nós vamos na Cometa de novo né Expresso do Sul não vai ser dessa vez E aí eu vou mostrar uma viagem para vocês Vou mostrar a parada Que eu não sei o que é Vou ver com o motorista E nós vamos fazer uma viagem aí Vou mostrar os pontos aí principais para vocês aí Valeu? Para as vezes já que vocês curtam Comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos E se inscreva no meu canal E até daqui a pouco Fala viajante Voltei aqui para falar com vocês Vou reclinar aqui a Pontona Mais uma vez aqui Para vocês verem Que é a reclinação A reclinação semilator aqui Esse daqui já estava reclinado Volta agora aqui o encosto A Pontona Estava falando com o motorista ali embaixo O motorista é bem simpático Ele me falou o seguinte O que que acontece Teve diferença de 5 minutos De um carro para o outro Ou seja O carro de 1215 Ele era da Expresso do Sul Quer dizer Ele é da Expresso do Sul Que eu mostrei aqui para vocês Esse daqui de 1220 Ele é um carro reserva Porque o horário de 1215 Deu muita gente Então fizeram um horário extra Então esse carro É um horário extra Então por ser horário extra Eles colocaram um carro qualquer Então veio o carro da Cometa Porque é do grupo JCA Então não poderia vir até o 1001 Ou algum outro carro Mas veio o Cometa E por conta disso A gente não vai no Expresso do Sul Mas é aquilo A Cometa não é uma empresa ruim Eu não acho a Cometa ruim Eu gosto dos ônibus da Cometa São bons Apesar desse ônibus ser um pouco mais velho Ele é bem confortável Gostei muito daqui do Semi Leito Semi Leito com 46 lugares Ao invés de 48 né GTV 15 metros Wi-Fi Eu não olhei ainda Vou olhar daqui a pouquinho Mostro para vocês Tá dando água Porta USB Tá ok Tomada 6,10 O ar tá bom Curtinho individual não tem né Lá embaixo no Semi Leito Tá dando um monte de travesseiro O motorista falou que nós vamos parar No Graal Shopping lá em Resende Graal que eu já mostrei para vocês Em vídeos anteriores Vídeo da Sampaio aí Aparecida Rio Aparecida E outros vídeos aí Eu cheguei a mostrar o Graal De Resende né Que é um Graal E também uma rodoviária Então não vou me atentar Mostrar o Graal em si né Mas Mostrar os ônibus que tiver por lá Alguma movimentação talvez E é isso basicamente Vou esperar um motorista Vem aqui para dar as instruções E aí Nós vamos partir para São Paulo Tem mais um vídeo aqui Dessa vez com a Cometa né Que nesse trecho aqui Rio São Paulo É nova né Eu tenho tanto trecho na Cometa Como na Expressa do Sul Só que a Cometa O vídeo que eu fiz Foi bem antigo Foi no trecho Campinas Rio Foi no Leito Cama também E O da Expressa do Sul Foi no trecho BH Rio Que seria a Cometa Só que ver a Expressa do Sul Agora foi a Troca inversa né Seria a Expressa do Sul Ver a Cometa Então é isso pessoal Até daqui a pouco Nossa que bizarro E moção O rapaz ali Meu Deus Poxa vida Tô brincando com vocês Tá pessoal Meu nome é Jurandir Oliveira Sou um motorista Que irá com vocês Daqui do Rio de Janeiro Até São Paulo Tá Tem previsto Viagem de 6 horas e 30 minutos Isso é uma previsão Às vezes Passa um pouquinho Por conta de trânsito Acidente Chuva Se tiver isso Vocês já sabem Que vai dar uma atrasadinha Tá Daqui 2 horas e 40 Aproximadamente Uma parada Na cidade de Resende De 30 minutos Queria pedir a gentileza Dos senhores Pra que façam uso Do 5 de segurança O equipamento Está disponível Em todas as poltronas E apesar de eu pedir a gentileza O uso é obrigatório Por lei Pra segurança De vocês mesmos Tá ok Veículo Veículo é dotado De sair de emergência Nas laterais e tetos Sendo 3 em cada lateral E 2 no teto Caso haja necessidade De utilizar as laterais Rolte-se o lacre vermelho Usa-se o martelo Pra quebrar a janela No alçapão Rolte-se o lacre vermelho E empurra-se o vento Pra parte de fora do veículo Tá certo É expressamente proibido Fumar no interior do veículo Inclusive no sanitário Volte com a colaboração Dos senhores Tablete, celular, notebook Dinheiro, joia Tudo que vocês tiverem de valor E tiverem levando Na parte de dentro do ônibus É da responsabilidade Dos senhores A empresa só se responsabiliza Pela bagagem que está lá embaixo E que os senhores têm etiquetinha Tá certo No final do corredor Nós temos água Álcool em gel E uma geladeira com água Álcool em gel E o sanitário Tá certo Caso haja necessidade De se comunicar com o motorista Nós temos aqui um linterfone O uso é simples Retira do gancho Vai apitar lá na cabine E vocês falam comigo Tá certo Se resta a Expresso do Sul Agradece a conferência Deseja todos uma boa viagem O que é que foi Você fez inspirar Então é isso pessoal O motorista já deu todas as instruções O motorista bem simpático Vamos sair agora Vamos parar em Resende Daqui a 2 horas e 40 3 horas Tempo de viagem É aproximadamente 6 horas 6 horas e meia Vai depender um pouquinho do trânsito E é isso A gente vai chegar basicamente igual Com o ônibus da Expresso do Sul Que está do lado Então acredito que quando a gente estiver em Resende Acho que ele vai parar lá também Nós vamos Eu vou descer lá E mostro um ônibus melhor também Para vocês do Expresso do Sul Vou fazer um takezinho bem legal lá Valeu? Até daqui a pouco Então pessoal É... Vou mostrar aqui para vocês Desculpa o reflexo aí Wi-Fi nós temos em Resende Desperaço do Sul e cometa Eu acho que o da gente deve ser esse documento Vou conectar aqui para ver Acredito que deve pedir para fazer um login E depois já vai ser liberado E aí você aceita os termos né Dá um próximo E aí espera um pouquinho para conectar E aí Conectou Ok O Wi-Fi funcionou Vamos dar uma olhada no YouTube Se dá para ver algum vídeo Do canal aqui Deixa eu ver se vai aparecer Pessoal Vai demorar uns 5 minutinhos para nós sair Está chegando um adesivo Vocês perceberam que esse carro é da cometa né E a gente para sair precisa ter um adesivo A serviço está inspirado por tudo Já está chegando aí tá bom Vou ligar o ar para vocês aqui Porque está quente né A internet é aqui né Pessoal Não é Não chega a ser Rápida Mas está funcionando sim Aqui está funcionando Está na música Não atender a corda Doadinho 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 Três na porta Doadinho 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Acabou de chegar aqui um Penha também, DD. Deve ser um São Paulo Rio, Rio São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na itinerária. Ele é um gelo seguro. Vamos ver. Do Rio de Janeiro para Florianópolis. Eu pensei que era o Rio Rio São Paulo, mas é Rio Florianópolis. Esse último que está aí, ele é um rio Paracuiabá. Esse último floresta. Inclusive, ele está saindo agora. Aqui vocês já conhecem, né? Esse aqui é o Graal. Ali temos Grupo J.C.A. Expressos do Cucatarinense, Comenta 1001. Águia Branca, Cidade do Aço. Expresso da Mantina. Temos ali o Grupo Anabara também e União. Aqui também funciona uma espécie de rodoviária. Aqui é conhecido como Graal Shopping ou Graal Rodoviária. Esse aqui é o Graal. Tem um restaurantezinho ali. Desse lado aqui está aí o banheiro. Do lado de lá fica a parte da comida, né? Os caixas. Não vou entrar para mostrar muito a vocês porque tem muita gente, né? O pessoal às vezes não gosta de ser filmado não. Então eu sempre evito. Como é um grau novo, quando é um grau novo, eu entro e filmo, mostro os preços. O preço de grau é sempre a tabelada mesmo, né? Geralmente um salgado é R$6,50, R$7,80. Dependendo do salgado. Mas é isso. Espero que vocês estejam gostando do vídeo aí e continuem assistindo. O vídeo não acabou, estamos na metade da viagem ainda, né? Daqui a pouco vamos sair daqui e continuar nossa viagem rumo a São Paulo. Está chegando ali também o Cidade do Aço, G7. Um itinerário. Ele é um penido. Penido para o Rio de Janeiro. G7 aí da Cidade do Aço. E é isso. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Já voltei para o carro aqui. Daqui a pouco a gente já vai estar saindo. O motorista já entrou no carro. Está fazendo a contagem aqui. O que eu vou falar para vocês, né? Sobre a viagem. Que a viagem, por enquanto, está tranquilo. O ônibus tem um bom conforto, né? Não chega a ser aquele sem leito melhor, né? Como o Rio Doce, que eu já fiz aí. Tem penha também, que é bom. Mas é um bom sem leito. Está confortável. Parado aqui no Graal, né? Mostrei a vocês aí os ônibus. Os steakzinhos. Como continuar nossa viagem. Continuar mostrando aí. Previdão para chegar em São Paulo vai ser só à noite. Então vamos pegar um final de tarde aí na estrada aí, né? Eu gosto bastante de pegar esse finalzinho de tarde para o início da noite na estrada. Que tem umas paisagens bem bonitas, né? E... Quero falar para vocês também. Se você tiver curiosidade de saber como funciona o aplicativo do Giro. O link vai estar na descrição do vídeo aí. Copie esse link aí. Baixe o aplicativo e pode fazer as tarefas. São tarefas simples. De ver um vídeo, participar de um quiz. Fazer uma pesquisa. E aí todas essas tarefas geram pontos que você pode trocar por passagens. Pode trocar por brindes. Que você vai... É... Alcançando alguns níveis, né? Tem uns níveis lá. Cada nível que você vai batendo, você vai ganhando um prêmio. Até o último nível que atualmente é um kit exclusivo. Mas... Tá para mudar agora. Acho que a partir de julho já vai começar uma nova pontuação e novos brindes. Então... Para que vai começar? Provavelmente quando você ver esse vídeo já vai ter começado essa nova temporada aí. Então os brindes já vão ser outros. Pretendo muito em breve fazer uma viagem aí, né? Para... O Projeto Nordeste Parte 2. Estou organizando aí essa viagem. Vai ser uma viagem em tanto. Dos trechos aí que vai vir aí. É Alta Floresta Recife. O maior trecho do Brasil. Então vai vir vídeo muito bom por aí. Aguarde. Não vão ser só essas viagens... É... Por aqui, né? Vão fazer muitos trechos pões ainda. Esse ano inclusive, né? Então acredito que o Projeto Nordeste e os vídeos vai estar saindo no final do ano mais ou menos. Porque a viagem vai ser só daqui a um mês e um pouquinho ainda. Então até eu terminar as viagens para fazer edição, para ir jogar os vídeos, vai ser lá para o segundo semestre só. Mas vai ser muito bom. Eu guardo em torre vídeos bons aí. Trechos bons e empresas boas aí no Nordeste que eu vou fazer. Atualmente vocês vão no passado aqui a fazer o Projeto Nordeste Parte 2 e eu vou fazer. E mais para frente pretendo fazer também o Projeto Sudeste e Sul. Indo para... Do Rio até Porto Alegre, né? Então são bons... São projetos aí que eu venho pensando aí para fazer, né? E eu me interessei muito por esse ônibus aí da pluma aí. Para fazer o trecho Rio Foz do Iguaçu, né? Que é um trecho bem interessante também. Então quem sabe eu não faça o trecho desse aí. Tem também da Nacional. Rio e Ilhéus. São trechos bons também de se fazer. Mais um pouquinho eu vou pegando os trechos que os seguidores vão falando, vão anotando. E sempre que dá assim, enquanto eu estou com um dia disponível para poder viajar, né? Porque a gente sabe que tem que ter. E aí eu viajo, valeu? E é isso, pessoal. Até daqui a pouco. E aí... 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 Mais um vídeo, infelizmente, porque a Expresso do Sul não foi dessa vez. Talvez na próxima vez eu faça com a Expresso do Sul aí. Esperar uma outra promoção aí do Clube Giro aí. Ou da própria Expresso do Sul. Então é isso, pessoal. Fique com Deus. Muito obrigado. E até uma próxima. Valeu. Fala, viajante. Voltei mais uma vez. Tinha me despedido, mas o motorista, ele permitiu que a gente entrasse aqui na cabine pra mostrar aqui pra vocês. Então, vou fazer esse take agora, né? Esse aqui é a cabine do motorista. Nosso carro é um Scania. Aqui. Esse aqui é o painel do motorista. Painel Scania do veículo. Carro muito pobre. Vou pegar a saída dele também. Esse, pegou um documento agora, cheio de 17. Esse é um Scania K... K440 2017. É, 2017. 8x2, Paradiso 1800 DD. É isso tudo. Scania K440, 8x2, Marco Polo, Paradiso 1800 DD, G7. Ano de 2017, né? Ano de 2017. É isso, pessoal. Vou pegar a saída daqui a pouquinho, quando ele estiver saindo. Mostrando e mostrando pra vocês também, valeu? É isso, então. Até daqui a pouco. Fala, pessoal. Vou pegar a saída aqui do nosso amigo em Grande. Gente super boa aqui da Cometa. Mostrar só o detalhe aqui pra vocês, ó. O carro, ele é a Cometa, mas aqui, ó. A serviço da Expresso do Sul, tá? É isso. Mostrar essa saída aqui. Passando ali o Leirabooz, ó. Leirabooz... Irizar. Expresso A do veículo aí. Cânia. Vamos pegar uma nossa amiga aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado.